Agradecer primeiro aqui ao António também esta amabilidade em ter-me convidado. Eu não sei quanto tempo é que eu tenho para apresentar, é a tarde toda, até à noite. Mas vou tentar dar aqui uma visão um bocadinho geral do próprio programa em si, nas suas diferentes componentes. Provavelmente muitos de vocês também já estão familiarizados com o programa. Há um site onde tem informação também um bocadinho mais detalhada. E eu depois vou-me focar um bocadinho naquilo que têm sido as minhas funções desde dezembro. Este programa surge de uma iniciativa, primeiro, de dois ministérios. O Ministério da Presidência e Modernização Administrativa e do Ministério da Ciência e Tecnologia em Sino Superior. Portanto, são os dois primeiros grandes ministérios que assumem isto como uma política sua e uma iniciativa sua. Depois foram-se juntando outros ministérios, nomeadamente o Ministério da Educação também. Depois o IFP também se juntou através do Ministério do Trabalho. E agora, ultimamente, também a Secretaria de Estado para a Igualdade também vai estar envolvida em algumas iniciativas que dizem respeito ao eixo da inclusão. Eu, neste momento, sou coordenadora adjunta da iniciativa, globalmente, com o professor Pedro Guedes de Oliveira, do Inescotec, e com um colega do Instituto Politécnico Cava de Aves. Somos os três os coordenadores gerais. E depois eu estou a coordenar, desde o ano passado de abril, o eixo 1, que é o eixo da inclusão. Tem muito mais a ver com as minhas áreas e com as áreas em que tenho feito investigação. E, a breve prazo, assim que os trâmites legais estiverem todos organizados, estarei a trabalhar mais ou menos a 100% na iniciativa, deixando a componente letiva da faculdade, e, portanto, para estar um bocadinho mais dedicada a esta iniciativa. Então, estes são os cinco eixos organizadores, e, portanto, há aqui uma visão integrada também daquilo que se pretende fazer ao nível da competência digital e da capacitação da população portuguesa para o aumento das competências digitais. e há esta estrutura que, digamos assim, também se procura alimentar a si própria e ter aqui áreas que, na altura, se consideraram como essenciais para ter esta abrangência, por um lado, nacional e ser, de alguma forma, abrangente também nas áreas a que se propunham. A inclusão, a educação, a qualificação, a especialização e a investigação. Cada um destes eixos tem pessoas coordenadoras, têm, normalmente, dois coordenadores por eixo, com exceção do eixo de três, que têm três coordenadores, o IAPMEI, a AMA e o IFP. Depois, o eixo da educação tem a DGE como coordenadora, o da especialização tem colegas do Instituto Politécnico Cava de Ave também e do Instituto de Setúbal, o Pedro Dominguinhos, que, como vocês sabem também, desde ontem, que é o presidente do CISP. E, no eixo da investigação, temos a Susana Sargento, que é da Faculdade da Universidade de Aveiro e que também já esteve envolvida em projetos com a FEUP e é uma das fundadoras da Veniam e um colega do técnico de Lisboa. Portanto, também tem pessoas muito diversificadas, não são só pessoas também da área das tecnologias. Todos os eixos têm, mais ou menos, um ministério associado. O eixo que eu estou a coordenar é o único que não tem um ministério, propriamente dito, porque não há o Ministério da Inclusão, mas estou a trabalhar, vai lá, os ministérios que apoiam o trabalho feito no eixo da inclusão, é o Ministério da Presidência e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Isto tem sido, no ano passado, o que nós estivemos a fazer foi imaginar um bocadinho quais seriam os projetos bandeira de cada um destes eixos, no fundo, em torno dos quais se desenvolviam as atividades de uma forma programada, planeada e pensando ao nível do território nacional, continente e ilhas. E, portanto, eu neste momento já estou, no eixo 1, já estou a avançar para Madeira e para os Açores, aqui com algumas iniciativas. No eixo da inclusão, que somos dois coordenadores, sou eu aqui do Porto e é um colega da CCDR do centro. E nós imaginámos o nosso projeto bandeira, nós por acaso desenhámos dois, o primeiro projeto, e é o mais importante, e é dentro do qual eu estou a desenvolver a maior parte das atividades como coordenadora deste eixo da inclusão, são as comunidades criativas para a inclusão digital, e depois tem vários componentes que eu já vos vou mostrar lá dentro, e depois um outro projeto que acabou por ser um projeto alargado a todos os eixos, que, no fundo, visa reconhecer e certificar iniciativas que promovam as competências digitais. E, portanto, é alguma coisa que nós estamos a desenhar, já está um regulamento feito e vai ser lançado em breve, que é o Selo Encode e é o Açancel Encode. Isto podem ser atribuídos a instituições, a atividades que procurem promover a competência digital, seja na área da inclusão, seja na área da educação. Instituições que sejam vocacionadas para isso, não têm direito a concorrer ao Selo e à Açancel Encode, porque já faz parte das suas iniciativas. A ideia é reconhecer instituições que, não sendo o seu core business, não sendo a questão da competência digital e da inclusão digital, o estão a fazer. E isto pode ser um município, uma Câmara Municipal, uma comunidade intermunicipal, pode ser uma junta de freguesia, pode ser uma associação, pode ser a MP com quem eu também estou a trabalhar nesta dimensão. Ali o eixo 2 da educação tem uma questão central, que é a questão do ensino, da computação nas escolas e do pensamento computacional nas escolas. E há um colega que está um bocadinho mais a coordenar esta dimensão. Eu ajudo na parte pedagógica, digamos assim, e da formação e da capacitação de docentes para essa componente. E nos trabalhos depois com os agrupamentos de escolas que vão aderir naqueles 25% da parte curricular que eles podem organizar, que estão interessados em desenvolver um projeto do ensino da computação. Portanto, há um manifesto, vocês também vão ter conhecimento, que nós estamos a lançar com algumas figuras a assinarem já o manifesto nesta primeira fase, que é precisamente pelo ensino da computação. Em Portugal, de uma forma um bocadinho diferente daquilo que tem sido feito nas escolas ao nível do ensino da STIC. E, portanto, é uma outra coisa, é uma outra dimensão e tem muito mais a ver com a componente do pensamento educacional do que propriamente com as questões mais estritas da STIC, como nós as conhecemos. E estamos a trabalhar de uma forma muito próxima com a AMPRI, que é a Associação Nacional de Professores de Informática. Bom, algumas atividades para vocês verem o que é que nós estamos a fazer. E são mais coisas do meu lado agora, porque também é aquilo que eu sei falar melhor e é daquilo que eu estou a fazer. Portanto, a nível geral e grande dimensão, uma das nossas áreas privilegiadas tem sido um bocadinho trabalhar com grandes estruturas a nível nacional e que, de alguma forma, possam ajudar a potenciar aquilo que são pilotos que estão neste momento no terreno. Um dos trabalhos que está a ser feito é precisamente com a ACM, com o Alto Comissariado. E temos aqui tido... Nós já temos algumas relações anteriores, já a conta de projetos em comum que temos tido. E isso também ajuda, porque nesta primeira fase é um bocadinho estar a sensibilizar diferentes instâncias, diferentes organizações para a importância da formação nesta área da competência digital. E, portanto, estamos a trabalhar no âmbito da questão dos migrantes e dos refugiados. Portanto, estamos a tentar trabalhar com a ACM nesta área da capacitação de pessoas refugiadas, que no nosso país estão espalhadas por 98 municípios. E, portanto, a ideia é formar estas pessoas para que tenham uma taxa de empregabilidade também mais efetiva. E, depois, aqui um trabalho um bocadinho paralelo, que é onde eu veria muito bem um projeto do MIL, que é, no fundo, esta questão dos roteiros, de digitalização dos roteiros para a qualificação e o empreendedorismo. Existe já uma versão em papel do ACM, que tem um bocadinho a ver com esta dimensão, em que eles podem percorrer o roteiro em papel e saber o que é que têm que fazer. O que nós estamos a tentar ver é se existe uma possibilidade de isto poder ser feito digitalmente, para que as pessoas possam diretamente perceber não só o nível de competências que têm numa determinada área profissional, mas depois também digitalmente seguirem os passos todos para poderem criar o seu próprio trabalho, o seu próprio emprego. Portanto, isto é um dos trabalhos que estamos a fazer. Podem-me ir interrompendo sempre que quiserem. Depois, isto é uma outra atividade, com a AMP, com a Área Metropolitana do Porto. Também é um programa de larga escala, focado principalmente nas questões da inclusão, como o anterior. E aqui é um bocadinho... E isso tem sido o meu trabalho também. Eu acho que não vou inventar a roda. E, portanto, durante cerca de seis meses, sete meses, o que eu fiz foi andar a fazer um levantamento do que existe. E existe muita coisa. Dispersa, muito pouco monitorizada, muito pouco avaliada, não há avaliações de impacto, não há estudos de impacto, às vezes de grandes iniciativas. E acaba por se perceber um bocadinho também a percepção do efeito que determinadas iniciativas nesta área têm. Portanto, eu acho que se perde um bocadinho aí. Portanto, o meu trabalho foi andar a ver. E eu, apesar de estar aqui na área das competências digitais, eu ando pela educação e pela inclusão. E, portanto, como eu ainda não tive uma alma que tivesse criado uma plataforma para eu georreferenciar as iniciativas que fosse encontrando, no Google Maps é muito fácil de fazer isso. Portanto, fui assinalando. Há uma categorização. Qualquer dia vou tornar isso público, porque também acho que é importante saber, se a nível nacional, o que é que está a ser feito, mais ou menos estruturado. Ser de uma união de freguesias ou de uma universidade sénior não tem importância. Portanto, ter essa perceção. E é um bocadinho o que eu estou a ajudar a MP a fazer neste momento, é fazer o levantamento nos 17 municípios. O que é que existe que possa ser útil para depois formarmos clusters e tentarmos ver projetos que possam ser alargados também aos 17 municípios. Depois, também, em larga escala, com a Fundação Cupertino de Miranda, que nos fez uma espécie de encomenda à ENCODE para se pensar numa forma de capacitar os docentes que estão a trabalhar em 42 escolas com crianças na área da literacia financeira, que é isso que a Fundação António Cupertino de Miranda tem feito, através de várias iniciativas. E criaram uma plataforma e depararam-se com a dificuldade de muitos professores em mexer na plataforma para ensinar a literacia financeira. E, portanto, o papel do ENCODE aqui neste processo é ajudar a criar um programa de formação de capacitação de docentes e que possam, no fundo, para também trabalhar com os docentes, sensibilizá-los da melhor forma para eles também aderirem um bocadinho também a esta capacitação digital. O que é que isto implica? Implica que a gente siga referenciais para sabermos, mais ou menos, quais são os níveis de conhecimento que as pessoas vão tendo. E estes referenciais são para estes casos como são para o caso das universidades sénior em que estamos com pessoas idosas. No fundo, nós seguimos o DICOMP 2.1, que é a versão mais recente do referencial das competências digitais. Para os professores, estamos a seguir o referencial das competências digitais para docentes, que é da Unesco, inicialmente, e agora existe uma outra versão que está em inglês ainda. Vou tentar ver se consigo traduzir. Existe uma plataforma, um barómetro muito interessante no País Vasco, em que eu já fiz o meu próprio teste, inserimos os nossos conhecimentos, aquilo dá-nos logo o nível de literacia digital e de competência digital em diferentes áreas. Mas, de facto, aqui isto é um programa para desenvolver durante um ano, em que também não é só... Eles estão a ensinar a literacia digital ao mesmo tempo que estão a usar ferramentas que lhes permitam adquirir competência digital. O storytelling, por exemplo, que podem estar a ensinar a literacia financeira através da mobilização de plataformas, ferramentas digitais. E, portanto, não é professores a aprenderem coisas para depois irem aplicar. É durante a formação que estão a fazer estarem a usar essa competência digital. Isto é uma outra área de trabalho. E depois esta incumbência, que é uma incumbência recente que eu tenho, do Sr. Ministro Manoel Heitor, que é de tentar encontrar aqui, de organizar, de estruturar um programa nacional para promover as raparigas nas ICT. Há uma task force que eu tenho que organizar e que já pensei em algumas pessoas, pessoas com quem eu trabalho na FELP também já há algum tempo nesta área, em projetos de investigação. E depois as Geek Girls está aqui a sua fundadora e, portanto, já está incluída na equipa. e outras pessoas de diversas partes do país que me vão ajudar um bocadinho a pensar neste plano. Isto decorre de uma necessidade que veio da Comissão Europeia para todos os países membros no sentido de se fazerem estes programas. E eu estou a fazer também aqui uma pesquisa a contactar com estas iniciativas que para mim são uma das melhores, a de Carnage Mellon University e o programa IT4C, que é da Polónia. E, portanto, um bocadinho para ver o que é que nós conseguimos fazer a nível nacional. muito para além daquilo que são iniciativas pontuais, que são interessantes, que são chamativas, mas na minha cabeça eu queria uma coisa um bocadinho mais estruturada, mais pensada, incluindo formação de professores, as escolas envolvidas, os diferentes ministérios envolvidos, para ser uma coisa um bocadinho mais de fundo e de raiz, mas isto é outra ação. E depois aqui iniciativas e responsabilidades que também tenho aqui dentro de uma forma um bocadinho mais avulsa na relação com outros eixos, porque isto da separação por eixos é um bocadinho complicada. Eu tenho que estar constantemente a trabalhar com o eixo 3, que é da qualificação, porque eu trabalho com técnicos das câmaras que também precisam ser qualificados para apoiar as pessoas nos serviços da administração pública para poderem ter acesso e utilizar os balcões digitais, por exemplo, e, portanto, as pessoas que estão nestas instituições precisam ter esta capacitação e, portanto, têm que trabalhar com o IFP nesta qualidade, mas também com o eixo 2, porque o eixo 2 tem várias coisas que têm a ver com a inclusão, só que são em contexto escolar e, portanto, também trabalho um bocadinho com eles. Para além aqui de outras questões que é estarmos neste momento a fazer um levantamento a nível nacional sobre a qualidade da rede, por exemplo, ao nível das escolas e ao nível das juntas freguesia, porque sem o acesso garantido é muito difícil nós depois implementarmos o que quer que seja. E, portanto, isto tem aqui alguns valores financeiros envolvidos, obviamente, não é? Isto são outras atividades que tenho feito, mais participação. Eu acho que esta atividade até já estava aqui incluída, penso eu, já está, como uma iniciativa também de divulgação, porque acho que é uma iniciativa, pelo menos pelos sítios onde eu vou andando, que é pouco conhecido o ENCODE, ainda não está aqui, ainda não tem uma visibilidade muito grande, mas isto são algumas das coisas, umas que já aconteceram, outras em que vou estar. E depois, obviamente, que aproveitando também um bocadinho as minhas redes, faço parte da Sociedade Portuguesa da Ciência de Educação, vamos apresentar coisas do ENCODE que estão a acontecer, portanto, é um bocadinho também fazer este trabalho. Especificamente sobre o eixo da inclusão, que é aquele que estou mais, com a qual estou mais familiarizada neste momento e no qual já estou a trabalhar desde dezembro de uma forma mais efetiva. O que é que, não acho que este problema, não é? Mas eu acho que é um problema que toda a gente sabe que existe. Nós temos um elevado número de pessoas que não acedem à internet, depois temos um elevado número de pessoas que utilizam a internet para as redes sociais, mas que não utilizam para home banking, não utilizam, por exemplo, a marcar consultas no centro de saúde, que já o pode fazer. E, portanto, não há muito problema ao nível das redes sociais, há problema ao nível da utilização efetiva dos serviços que estão disponíveis em termos digitais. E há, claramente, aqui uma questão central que é a população que é mais afetada. E, portanto, a combinação escolaridade e idade é um problema, que são as pessoas idosas com baixa escolaridade, mas depois temos um leque mais vasto de grupos mais vulneráveis, as minorias étnicas, as crianças e jovens em risco, as mulheres, por outro motivo, porque acedem menos a estas áreas, e depois as pessoas desempregadas e com baixas qualificações. E, portanto, há aqui um conjunto da população portuguesa que, efetivamente, é mais afetada. E isto também se prende um bocadinho com aquilo que se está a fazer no Eixo 5, que é o Eixo da Especialização, que é criarmos aqui também programas de requalificação das pessoas, que têm outras formações, que estão desempregadas, e, portanto, fazermos aquilo que está aqui no Porto com a TECUB, fizemos no ano passado, que era o programa Switches, e que, no fundo, era mudar aquilo que era a sua formação inicial. E estamos a tentar ver se reproduzimos o mesmo modelo noutros municípios do país, e já está a ser feito com um caso em particular no interior do país. No Eixo 1, a capilaridade é mais pequenina, não é? Porque no Eixo 1 nós, portanto, podemos trabalhar com grandes estruturas como a AMP, como eu trabalho com uniões de freguesia. Portanto, eu estou a trabalhar com a União de Freguesias de Mangualdo, por exemplo, que quer fixar a população jovem à região e, portanto, tem que encontrar estratégias de capacitar os jovens desempregados com pouca qualificação. E, portanto, o ENCODE, às vezes, serve também como forma de ajudarmos estes contextos a resolverem problemas que são problemas locais. E, portanto, isto não é nada de cima para baixo, não é nada top-down. Portanto, todos os documentos que existem, por exemplo, diagnóstico, os documentos para aferir, os níveis de competências que as pessoas têm, são criados entre mim e as pessoas do local, claro, com os referenciais, e são adaptados. E, portanto, são partilhados com os vários pilotos. E isto é um processo também de participatório muito interessante. desigualdades de acessos, também já, isto são algumas das pessoas, estão aqui as pessoas, alguns grupos que não mencionei, como são as pessoas surdas, as pessoas invisuais. O mundo digital é um mundo muito visual e, portanto, há aqui também uma preocupação que nós temos de perceber aqui estratégias de tornar isto mais acessível a essas pessoas. Pronto, isto depois é um bocadinho racional, não é? deste eixo da inclusão. Isto tudo é inclusão digital só faz sentido de se promover a inclusão social. E ainda hoje estávamos a discutir em Barcelos, não nos adianta estar a capacitar as pessoas da etnia cigana, que é uma das coisas que vamos fazer, se depois elas continuam a morar em barracas onde não têm condições nenhumas, nem têm condições de vida, nem de habitação, mas nem de acesso a nada que tenha a ver com o mundo digital. E, portanto, depois há processos interessantes, que é a própria Câmara perceber isso e há conta disto já estar a pensar em programas para construir casas para as pessoas. E, portanto, é interessante também depois ver o que é que isto digital vai fazendo a nível local. Agora, isto é um trabalho muito miudinho. Isto implica um contacto muito próximo com as entidades locais, de vários níveis, para se poder fazer alguma coisa. Isto não é nada que a gente comande a partir do Ministério e que se faz. No eixo 1 não é de todo o eixo caso. E, portanto, o que eu faço é andar aí a percorrer o país todo para já até ao Tejo. Ainda não avancei para baixo. Já saltei para as ilhas porque também foi pedido para termos pilotos nas ilhas, mas não dá porque eu sou uma, o meu colega da CCDR tem um bocadinho mais limitações e isto não há uma equipe a... Isto de coordenar é só uma força de expressão porque, na realidade, eu estou a coordenar e estou a fazer, não é as coisas. O que me dá muito gosto, isso não é, sem dúvida nenhuma. Mas, em termos de aumentar isto muito mais, vai ser muito complicado. Bom, isto também já fui dizendo um bocadinho isto. Esta questão da coesão territorial tem sido muito interessante porque, de facto, tem permitido acionar processos de coesão do território em vários contextos do país a partir da questão do digital. E, portanto, de relações que se criam e se fortalecem, por exemplo, quando se envolvem todos os presidentes da junta ou os centros locais de desenvolvimento social ou então, por exemplo, como o caso de Vozela, que aí já não foi da minha iniciativa, foi da iniciativa do presidente da Câmara de nos chamar lá. Vozela, como vocês sabem, aquilo que parece que é um meteorito. Está tudo queimado, foi uma das vítimas, das cidades vítimas dos municípios, vítimas de outubro, onde morreu gente. E o presidente da Câmara só me disse assim, digital ou não, nós queremos qualquer coisa aqui porque isto tem um propósito muito específico, que é aumentar a autoestima da população. Portanto, o Encode está lá para ajudar a montar um projeto, um programa de capacitação digital envolvendo jovens para fixar os jovens porque é um problema que eles vão ter e, portanto, para ajudar a desenvolver e a criar identificação novamente com o território. Tudo o que eles tinham de parques naturais, de património natural, desapareceu e é terrível oferecerem-me daqueles livrinhos de turismo publicitar um território que já não existe. Nada daquilo existe, nem de animais, nem de plantas. E, portanto, há aqui um trabalho sobre património que este programa vai ajudar a recuperar, que é de património material, mas também imaterial, tem a ver com as memórias e que, a partir do digital, nós vamos tentar recuperar isso. isto às vezes o Encode é um bocadinho de fortalecimento do autoconceito, da autoestima e da própria identidade regional. Portanto, os efeitos são muito variados. Isto é mais ou menos um esquema que eu fiz aqui há uns tempos para mostrar aqui o que é que isto se pode fazer. uma comunidade criativa para a inclusão digital é um consórcio. Não há entidades isoladas a trabalharem isoladamente. Isso aí é uma questão central. Portanto, há sempre várias entidades, seja municípios. O ativador pode ser uma organização qualquer que se tem depois que associar a outras organizações. Temos vários exemplos. Temos o exemplo, por exemplo, de Santo Tirso, que tem a associação empresarial, tem os agrupamentos de escola, tem a associação das IPSS. Portanto, há aqui vários modelos. Isto começou por ter um modelo itinerante e um modelo fixo. Bragança, acima de Bragança, de Terras Trás-Montes, tem um modelo itinerante, que são nos nove municípios, estão nove carrinhas, que têm comunidades criativas mini em cada carrinha e andam pelas aldeias porque ali não há outra maneira de chegar às populações. São populações isoladas, são distâncias muito grandes, mas a maior parte dos modelos dos pilotos são efetivamente fixos. Portanto, era o que eu estava a dizer. O que é que nós temos também? Estamos a criar um programa nacional de mentoria in code para a inclusão digital. Há uma formação que está a ser preparada e que vai ser acreditada pela minha faculdade, em que temos vários módulos de formação adaptados para cada população. Temos um módulo que tem a ver com as minorias étnicas, um módulo que tem a ver com as pessoas idosas, um módulo que tem a ver com a mentoria em si e, portanto, depois o grupo de mentores, de acordo com o grupo que vai formar, vai ter os módulos respectivos e a própria construção da formação é interessante porque não é a partir só da minha faculdade, a minha faculdade vai acreditar, tem a possibilidade de acreditar, mas tem pessoas como formadoras que são dos meus pilotos todos. Portanto, em Amarço, por exemplo, que é um piloto, tem uma escola de saúde onde têm formação na área do sénior e, portanto, é o presidente da escola que tem formação nessa área e que vai ser uma das formadoras. E, portanto, isto não é, é mesmo uma coisa co-construída com a própria comunidade. Sim, sim, sim. Podem. Sim. Agora que eu estou a ver quem é. Sim, eu sei quem é. Sim, 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 claro. Eu acho ótimo. No final, depois conversamos um bocadinho. Está bem? Eu espero sair daqui assim com várias ideias. Não está... Nós, neste momento, os mentores que temos e que vão ser os primeiros a ser formados são pessoas, estudantes do ensino superior, isto é no caso do município de Santo Tirso, que vão lá à faculdade receber a formação e que são destes estudantes a técnicos da Juntas Freguesia. Portanto, vão receber essa formação, os módulos que vão ter, o específico tem a ver com a população idosa porque é essa a população abrangida, mas os mentores de Barcelo são estudantes do Instituto Politécnico Cava de Ava, da área da robótica e do gaming, que vão formar os jovens da comunidade cigana e os jovens que temos em risco institucionalizados e, portanto, é quase um peer learning e esses vão receber formação na área do jovem e da juventude em risco, que é uma colega da faculdade, a Carla Malafaia, que é a nossa formadora nessa área e depois também na área das minorias étnicas, que é outra colega também lá da faculdade. A parte do módulo mais TIC para as pessoas que não têm a saber é dada pelo Instituto Politécnico do Cava de Ava e, portanto, sim, qualquer pessoa pode ser mentora, inclusive estudantes do ensino secundário que queiram ser que têm esta população cujo nível ao nível do referencial é muito baixo, estão no nível 1 muitas vezes e, portanto, nós não precisamos de pessoas que sejam expertes na área da computação, não precisamos de programadores, nós queremos pessoas que saibam interagir, que saibam estar com as pessoas, que tenham essa capacidade e que tenham conhecimentos mínimos destas áreas. E já há um documento de suporte aos mentores, estamos a tentar ver também com o CISP, que é dos Politécnicos, ver a questão do suplemento ao diploma para o reconhecimento destas horas dos mentores em Amares. Uma coisa interessante é que a própria escola vai integrar no currículo de uma unidade curricular estas horas que eles vão dedicar a apoiar como mentores para as pessoas séniores porque eles estão a ser formados nessas horas. Portanto, os modelos e a forma como o local agarra os desafios é muito interessante e é muito diversificado. Pronto, isto é a formação, o plano de ação, também o mapeamento das iniciativas, também já falei. Pronto, isto é aquele mapa que já não está assim, já tem mais coisas, mas é o mapa das coisas que eu vou encontrando. E, de facto, quando eu depois vou aos lugares, às vezes fazer estas apresentações, eu já levo o que encontrei. Portanto, não chego... Às vezes até ficam surpreendidos os presentes das câmaras porque nem sabem o que é que está a acontecer no seu município porque é de uma variação que eles não acompanham tanto. Mas, sobretudo, até para mim, ter esta perceção do que é que está a ser feito e de como é que está a ser feito. Aliás, ali para o interior há menos coisas. De facto, aquele vazio ali é mesmo real. Pronto, como é que se pode começar? Porque normalmente é o que as pessoas me perguntam. Num sítio onde não existe muita coisa, como é que se pode começar uma comunidade criativa para a inclusão digital? Às vezes, não é preciso muita coisa. Uma coisa que este programa, este programa, como vocês sabem, não é um programa de financiamento, o ENCODE não tem financiamento associado. Eventualmente, poderão existir algumas verbas para recursos humanos. Não há verbas para computadores, tablets, porque se considera que já houve muita verba disponibilizada para isso e, portanto, agora é para capacitar, para formar e para pessoas e isso é preciso, para formadores que estejam num contexto de forma fixa, com trabalho bem pago, estável. Claro que a mentoria é uma coisa interessante e o voluntariado é uma coisa interessante, mas eu vejo para estes contextos numa coisa a longo prazo e sustentada uma coisa que tem trabalho, tem trabalho pago com salários e com pessoas, com contratos a dedicarem-se e fixas e com estabilidade. E isso sim, isto pode ter aqui um efeito interessante. Bom, portanto, não é preciso às vezes muita coisa e depois depende um bocadinho daquilo também que as populações querem fazer e que as instituições querem fazer. Normalmente há protocolos, eu já desenhei com o Mangual, desenhámos um protocolo tipo, que agora anda a circular pelos diferentes pilotos, eles adaptam e usam o protocolo para as parcerias, os modelos de formação que existe este, que vai ser acreditado e que depois pode ser utilizado por beja, porque há um piloto que também vai ser lá e não precisam de vir cá ao porto para ter a formação, a formação está acreditada, eles lá podem ir a fazer, tendo recursos humanos para a fazer. Portanto, a ideia é que seja uma coisa que é muito construída localmente e que possa ser utilizada pelas várias pessoas, pelas várias instituições envolvidas. Isto são algumas das atividades que eu tenho feito, também já referi, o mapeamento, a divulgação, a análise, não é? Sabem que cada um destes pilotos, cada vez que eu vou a um sítio, é um projeto. Há modelos que eu já posso transferir, não é? O modelo de Barcelos, por exemplo, que é estudantes do ensino superior formarem minorias e jovens em risco, este modelo vai ser transferido para a Figueira da Foz, Viseu e Beja. Está montado, tem os materiais todos preparados, é só transferir. Mas nem sempre isto acontece. Em Vozela é outro projeto que eu estou a pensar, nos pilotos aqui da região do Douro são outros projetos, porque a gente chega ao lugar e o lugar tem as suas próprias idiosincracias e as suas características. Mas há, de facto, modelos que podem ser transferidos. E isso é o meu objetivo, porque eu não vou estar a trabalhar nisto até 20, 30, não é? Apesar do programa ter essa designação. Portanto, a ideia é criar modelos e estruturas que depois possam ser facilmente, de forma flexível, agarrados pelos diferentes contextos, possivelmente com algum financiamento, abertura de editais e essas coisas, que eu espero também ainda poder influenciar os editais. Aliás, está aberta uma call neste momento para os títulos de impacto social. E as câmaras municipais não se podem candidatar, as universidades não se podem candidatar porque é só para instituições privadas, mas os centros sociais dos pilotos podem-se candidatar e a Câmara entra como parceiro. Portanto, ou ajudar os pilotos também a poderem-se candidatar a esses títulos de impacto social, porque é outra forma de chegar a financiamentos e de poder suportar. Portanto, hoje de manhã estive em Barcelos e em Santo Tirso a ajudar a preparar as candidaturas e a perceber como é que isto... Porque tem lá uma parte mesmo que é para a inclusão digital. Portanto, uma das entradas é o emprego, é a justiça, é a saúde e depois tem uma mesmo para a inclusão digital. Estes pilotos que já estão a funcionar estão perfeitos para encaixarem nesses títulos de impacto. Como vocês sabem, os títulos de impacto implicam que as instituições que se candidatam tenham dinheiro para investir já e depois é-lhe retornado de acordo com aquilo com os cálculos que fizeram de retorno. Isto são os pilotos que estão só assim de geral o que é que existe já no terreno. A Mars que tem este consórcio agora também com o ISAVE. Depois, Santo Tirso. Santo Tirso é uma coisa larga porque é um plano municipal que estamos a construir para as competências digitais. É uma coisa que abrange o município inteiro, abrange diferentes tipologias de população. nós estamos agora também a candidatar para acolhermos o Seminário Nacional, o Congresso Nacional das Cidades Educadoras à conta deste tema também do digital. E, portanto, há aqui depois várias coisas que se despletam nos próprios contextos. Depois, o projeto de Barcelos para o Mundo que é outro piloto em que o ACM também está envolvido e o ROMED e o Observatório para as Comunidades Ciganas. Depois, dois pilotos que estão integrados nas comemorações da Unesco dos 16 anos do património Unesco do Douro, do Douro Vinheteiro. E, portanto, estas duas, nós escolhemos dois municípios, Santa Marta de Naguião e está ali Tarouca, mas não é Tarouca, é Taboasso. Um a Norte e outro a Sul do Douro. Claro que isto é integrado nas comemorações, mas a minha ideia não é nada a serem coisas precárias e que acabam quando acabar as comemorações. À conta das comemorações, nós vamos lá organizar os pilotos. e ali vou cravar ali a Lucinda para me ajudar a pensar numa iniciativa para um destes pilotos, porque acho que tem a ver muito com o trabalho que a Lucinda está a desenvolver. Podíamos pensar em alguma coisa aqui que tem a ver com os jogos, porque também é para jovens. Esta iniciativa, que é uma iniciativa da CCDR Norte, tem como mote, a comissária, Ana Bela Mota Ribeiro, tem como mote a questão do empreendedorismo jovem, não é? E portanto, há iniciativas para a diáspora, chamar novamente cá as pessoas que saíram, para serem role models também para os jovens dali, não para saírem, mas para se fixarem. E portanto, pediram também para organizar lá umas iniciativas com essa intenção de através do digital trabalhar as coisas da fixação. Depois ali o de Vozela, também o piloto de Vozela, e depois ali também o exemplo de uma junta de freguesia, aqui também no Porto, a União de Freguesias de Guifões, aqui tem a ver com a desguetização, portanto, pedem ajuda para através do digital ajudar a quebrar os estereótipos de guetização de uma população de bairro no Conselho de Matosinhos, na zona de Guifões. E depois aqui uma outra coisa que esta ligação à zona centro das aldeias de conhecimento também foi um pedido. Isto já ao nível da Secretária de Estado Fernanda Rolo, que era se as comunidades criativas para a inclusão digital não poderiam ajudar a pensar num conceito que eles agora querem desenvolver, que são as aldeias do conhecimento. E que assenta na rede das aldeias que já existem no centro do país e que também foram muito afetadas pelas questões dos incêndios. E isto também é uma forma de ajudar um bocadinho a estas populações. Portanto, estou a trabalhar para a semana, vou trabalhar com a rede das aldeias históricas e com a rede das aldeias de montanha e termais para ver como é que a partir de programas de financiamento que eu já tenho reforçamos esses programas de financiamento que são os Prover e ver como é que eles podem potenciar aquilo que já tem ao nível do digital nessas regiões. No centro, ainda não está ali, mas temos também agora, eles ainda não sabem, mas vai ser uma surpresa que eu lhes vou dar para a semana, vão ser um piloto sobre a questão das raparigas nas ICT, em que temos o conjunto das empresas que estão lá assediadas, a Critical Software, a Softinza e a Bizirect, que são junto com a Câmara, com os agrupamentos de escola, mas depois outras iniciativas que temos lá também mais na área da reconversão de competências. Ainda não está aqui o de Viseu, mas no fundo, no essencial, é um bocadinho isto. O que é que nós fazemos? Diagnóstico Inicial, este documento está pronto, preparado e adaptado para as diferentes populações, é um primeiro diagnóstico que se faz, que é qual é a relação que as pessoas têm com o mundo digital. Portanto, são perguntas muito largas, muito abrangentes, desde sabermos se têm internet em casa, o que é que têm, que dispositivos têm, até quantas vezes é que vão à internet por dia, o que é que fazem, com quem comunicam, e depois temos um outro diagnóstico que já é o de competências. Portanto, aqui assente já no referencial. aquilo que está ali, que é o QDR-CD, é o quadro de referências que assenta no DICOMP 2.1, mas que é adaptado ao contexto português e que muito rapidamente vai estar público e passível de ser usado por toda a gente. Qual é a diferença? O DICOMP 2.1 tem seis níveis e o nosso, adaptado ao contexto português, só tem quatro níveis porque consideramos que não haveria necessidade de termos seis níveis. depois temos o protocolo também, temos o programa de mentoria que também já está estruturado e a formação de mentores. E isto no fundo é o que durante estes dois, três meses nós conseguimos estruturar numa toolkit que está pronta para ser utilizada por quem precisar e quem quiser utilizar. Pronto. Acho que isto já é uma outra coisa. É, ok. Deixa-me só ver se tem aqui mais qualquer coisa. Isto está um bocadinho desformado. Tinha aqui uma coisa também que eu por acaso acharia que não está aqui, mas que é uma outra dimensão que estava aqui num slide e que eu também tenho feito alguma questão de mostrar que é no fundo também o encode enquanto contexto de formação. há quatro doutoramentos que eu estou a orientar e que estão a ser feitos nesta área. Um deles é o da Lucinda que tem a ver com os jogos sérios e a participação cívica, mas depois há uma mestranda que vai fazer sobre as comunidades criativas para a inclusão digital e, portanto, a metodologia que é uma metodologia participativa, colaborativa e, portanto, que vai andar a acompanhar-me também nestes espéiplos que eu vou fazendo. também ainda não está aqui a expansão para os Açores que é o caso que está um bocadinho mais adiantado. Também depois não tenho que ver como é que vamos conseguir gerir à distância esse piloto. Tenho que ir lá algumas vezes, claro, mas não. Porque a ideia também é não deixar nenhum território de fora e depois tenho que ir claramente para Alentejo e Algarve. Alentejo já está Beja, portanto, e Setúbal também vai estar, mas pronto. a equipa neste momento sou eu, o colega da CCDR que me vai ajudando na região centro aqui a agilizar algumas coisas, mas de facto isto é um bocadinho trabalho e depois cada vez que vou a um sítio trago mais coisas, e depois o entusiasmo também se pega e pronto, vamos fazendo conforme for dando para fazer. A ideia é isto de chegar a uma altura que é um bocadinho automático e que as pessoas deixem de precisar tanto de mim para eu poder iniciar outras coisas, mas à partida era isto que eu tinha para vos apresentar. Se tiverem questões, se quiserem colaborar nalguma comunidade criativa para a inclusão digital, se tiverem interessados. Muito obrigado. Obrigada.